O acidente aconteceu a poucos metros do cemitério Senhor da Boa Sentença, no bairro do Varadouro, no centro da cidade. O ônibus seguia nesta direção, saindo do centro de João Pessoa, com destino à cidade de Baier, quando por algum motivo o motorista perdeu o controle e bateu o veículo neste muro. Por aqui passava um homem que foi atingido e foi parar debaixo do ônibus. Imagens registradas no momento do acidente são impressionantes. Dá para ver que por muito pouco o homem não foi esmagado. Na hora do acidente, Rômulo passava de carro por aqui e viu tudo. Eu tenho acabado de pegar um passageiro e vim aqui da rodoviária, sentindo cruz das armas. E quando cheguei aqui no cruzamento eu vi que estava interditado pelo trânsito e o ônibus estava ainda chocado ali com a parede. E no momento eu perguntei aos passageiros se eles sabiam o que tinha acontecido e nós ficamos sabendo que o ônibus tinha colidido com o pedestre que estava ali na parada de ônibus. O rapaz foi esmagado e isso foi bem impressionante. Márcio Nunes, comerciante da região, ouviu o barulho da batida e se impressionou com a cena. De repente eu tive o ônibus enrolando, aí veio aquele negócio na parede, bateu na parede, caiu aquele paredão de cima. Aí corri para olhar, travessei a pista e quando eu olhei o rapaz estava debaixo do ônibus, com a cabeça estourada, um corte profundo na cabeça. Aí eu fui olhar se o pneu estava em cima dele, mas estourou a caixa de marcha. E o motorista ficou apavorado, eu, calma, 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 que o pneu não está em cima dele não. E a preocupação do motorista era chamar o SAMU. O homem foi atendido por uma equipe do SAMU. Chegou a ser levado para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, mas em menos de 24 horas recebeu alta médica. Márcio informou que a vítima trabalha no centro lavando carros e é muito conhecida na região. E apesar do susto que passou, está bem. Mas hoje de manhã eu fui ali na mercearia aqui próximo, aí o dono mercearia disse, Márcio, vem ver quem está aqui, porque tem três portas. Olha quem está aqui, quando eu vi era ele. Nasceu de novo? Nasceu de novo, foi.